Bom dia, boa tarde, boa noite para você que se encontra preferencialmente em casa nesses tempos de quarentena. Eu sou o professor Robson Gomes Filho e estou iniciando com esse vídeo as nossas aulas online da disciplina de projetos de pesquisa em história do curso de graduação em história da Universidade Estadual de Goiás, Campos Morrinhos. Para você que não é meu aluno, que está começando a acompanhar os nossos vídeos nesses tempos de quarentena, nesse esforço que a gente está fazendo para manter o diálogo, manter o debate, manter as aulas, enfim, durante esse período trágico que nós estamos passando em nível global, essa disciplina é uma disciplina voltada para a construção e elaboração de projetos de pesquisa na área de história, mas também envolve assuntos ligados à metodologia da pesquisa em história. Então quem é meu aluno, nós já tivemos uma aula presencial esse semestre em que nós discutimos a partir de um texto do Paul Riquet a ideia de objetividade e subjetividade em história e agora nós passamos para essa aula com o texto do Robson, como eu vou falar daqui a pouquinho, discutindo um pouco do método histórico, o método de pesquisa em história. Então a ideia é um pouco, nessas aulas, a gente discutir a metodologia da pesquisa em história ao longo desse primeiro bimestre e no segundo bimestre, portanto no segundo momento dessa disciplina, a execução, a construção de fato de um projeto de pesquisa em história, ok? Para você que é meu aluno, então a gente está dando continuidade a essas aulas e para você que é ou não meu aluno, peço aí que está assistindo o nosso canal do YouTube, que aproveite e já dá o like se você gostar dessa aula, já se inscreva no nosso canal, porque é interessante para a gente fomentar esse tipo de debate, esse tipo de discussão, que muitas vezes fica preso dentro dos muros da academia e com esse tipo de iniciativa em tempos tão difíceis, a gente, além de produzir conhecimento, de promover o conhecimento, a gente tem condições de ultrapassar os muros da academia e atingir a comunidade geral de uma maneira um pouco mais abrangente, ok? Então para você que é meu aluno, então nós estamos dando continuidade ao nosso curso de projeto de pesquisa em história, as discussões que nós começamos sobre metodologia da pesquisa, começamos então com um texto sobre objetividade e subjetividade em história discutida pelo Paul Riquet, que foi a aula que nós tivemos presencialmente há algumas semanas atrás, e agora nós damos continuidade, segundo o nosso programa, com esse texto do Jörn Hülsen, A Reconstrução do Passado, Teoria da História II. Essa é uma obra, o Jörn Hülsen é um filósofo historiador alemão, defensor da cientificidade da história, em certa medida da objetividade do conhecimento histórico através do método, constituindo aquilo que ele chama de razão histórica. ele escreve, na verdade, esse é o segundo de uma obra dividida em três volumes, a primeira é A Razão Histórica, a segunda é a Reconstrução do Passado e a terceira História Viva, e é um esforço do Hülsen e de uma série de historiadores no século XX, como nós dissemos na aula presencial, de rebater a uma tendência que vem ali, pelo menos da segunda metade do século XX para cá, de se pensar ou de se questionar a objetividade do conhecimento histórico. Portanto, de se questionar se seria possível, se é possível, de fato, a história ser vista como ciência, porque nós estamos falando de fatos que estão no passado, evidentemente, e que nós tentamos reconstruir por meio de fontes, por meio de métodos, por meio de narrativa, e essas narrativas são, evidentemente, parte daquilo que nós chamamos de subjetividade do historiador. E essa subjetividade, muitas vezes, foi utilizada ao longo, especialmente da segunda metade do século XX, por correntes, por exemplo, como a chamada pós-história, que tenta negar o caráter objetivo do conhecimento histórico a partir da subjetividade inerente a todo conhecimento produzido em história. Então, a obra do Rios é uma das muitas respostas possíveis a essa tendência geral que se instaurou a partir da pós-história, de se questionar o conhecimento histórico, e a gente vê, não só nas redes sociais, mas no nosso dia a dia, como que a ideia de prova, não falo nem de verdade, que é um termo mais questionável, mas a ideia de prova em história, de legitimidade do conhecimento histórico, é muitas vezes banalizado pela relativização do conhecimento produzido a partir de métodos, a partir de fontes, a partir de ciência. Então, é isso que nós vamos discutir um pouquinho hoje. A partir dessa obra, então, é o segundo volume, A Reconstrução do Passado, Teoria da História 2, Os Princípios da Pesquisa em História, pegando especificamente o capítulo 2, A Metodologia, as Regras da Pesquisa e da Pesquisa. Basicamente, nesse capítulo, ele tenta reconstruir o método propriamente histórico, retomando categorias e análises de Jorn Gustav Dreisen, um dos mais proeminentes historiadores alemães da segunda metade do século XIX, e um dos fundadores do método histórico dentro de uma corrente que a gente chama de historicismo. Para quem é aluno do curso, é uma discussão que nós vamos fazer ainda no curso de Teoria e Metodologia da Pesquisa Histórica 1. Teoria 1, basicamente. Então, basicamente, esse texto vai tentar fazer uma análise das regras e etapas metódicas para se produzir conhecimento histórico na tentativa de constituição do que ele chama de uma unidade do método histórico. Então, basicamente, é isso que a gente vai discutir um pouco nessa videoaula de hoje. Começo com a problemática do texto, ou seja, qual é a pergunta central que Jorn Gustav Dreisen quer responder com esse texto. Então, a questão central para a Risen é diante do contexto de contestação da possibilidade de conhecimento objetivo do passado, ou mesmo da cientificidade histórica, de que forma um método histórico pode responder a tais questionamentos? Então, é possível que o método histórico responda à contestação da possibilidade de conhecimento objetivo do passado? Sim, essa é a resposta óbvia do texto de Risen, e o desenvolvimento do seu texto vai tentar argumentar que é possível por meio de pesquisa, por meio de fontes, por meio de método. Então, é basicamente essa a problemática central em torno da qual vai girar a nossa discussão hoje. É importante a gente já se familiarizar com esse termo, problemática, porque toda pesquisa em história, na verdade, toda pesquisa em geral, mas em história, para o nosso caso aqui específico, gira em torno disso, uma pergunta de pesquisa, uma problemática. E essa é a pergunta central que gerou toda a obra que nós estamos discutindo, todo o capítulo especialmente que a gente está discutindo aqui hoje. Vamos lá. Eu dividi aqui a nossa aula em alguns passos indicados pelo Risen para a gente conseguir chegar as suas propostas de fato. Mas para a gente começar, aproveitando que essa é a primeira aula que a gente vai começar a discutir de fato a pesquisa em história, o que é a pesquisa em história, eu proponho que a gente comece discutindo o que é pesquisa. Quais as definições de pesquisa que o próprio texto, que o próprio Risen traz para nós, para a gente pensar um pouquinho. Começo com a citação da página 104. Pesquisa histórica é um processo cognitivo no qual os dados das fontes são apreendidos e elaborados para concretizar ou modificar empiricamente perspectivas teóricas referentes ao passado humano. Então, tá. Essa é a primeira definição. A pesquisa em história é um processo cognitivo. Então, portanto, é um processo de produção de conhecimento, é um processo que vai ser dado na nossa mente, tá. Então, as respostas, a construção, a ligação de um dado com o outro vai ser dado na nossa mente, vai ser dado como um processo de construção de conhecimento, portanto, cognitivo, tá. No qual os dados das fontes são apreendidos e elaborados para concretizar ou modificar empiricamente perspectivas referentes ao passado humano. Então, o que significa isso? Significa quando eu, por exemplo, eu tenho algumas perspectivas teóricas no sentido de hipóteses daquilo que eu já conheço previamente, por exemplo, sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu já tenho isso na minha cabeça, algumas hipóteses, algumas perspectivas teóricas, algumas perspectivas gerais do que seja um determinado evento na Segunda Guerra Mundial. Agora, a pesquisa, ela está além daquilo que eu acho que foi o passado. A pesquisa está além daquilo que eu acho que foi a Segunda Guerra Mundial, do que eu acho que foi o Egito antigo, do que eu acho que foi a ditadura militar. A pesquisa se dá como um processo cognitivo no qual os dados das fontes, portanto, a pesquisa nas fontes, com dados advindos, ou aquilo que restou, de fato, desse passado, por meio de documentos, por meio... não são mais abrangentes possíveis de documentos, ou seja, as fontes em geral, são apreendidas para concretizar ou modificar empiricamente essas perspectivas. Então, eu posso ter uma ideia, por exemplo, do que era a ditadura militar, seja do ponto de vista, por exemplo, ideológico de esquerda ou de direita. Quando eu leio as fontes, quando eu vou atrás dos dados, quando eu vou atrás das informações produzidas pelos sujeitos vividos naquele momento, essa minha perspectiva inicial do que seria, por exemplo, a ditadura militar, ela pode ser concretizada por essas fontes, as fontes podem confirmar aquilo que eu já acreditava, ou podem ser modificadas, normalmente são modificadas, empiricamente, portanto, por meio das fontes. Uma outra definição importante dentro dessa definição geral da pesquisa. Suas perguntas pré-formulam as respostas das fontes. Suas perguntas já contêm possíveis respostas, embora apenas possíveis, não reais. Então, toda pergunta que eu faço para uma fonte já tem uma resposta pré-formulada. Então, quando eu faço uma pergunta, por exemplo, quando eu pesquiso a ditadura militar, então, eu vou pesquisar, por exemplo, sobre a ideia de violação dos direitos humanos na ditadura militar. Vamos colocar a partir desse ponto. quando eu pergunto para as minhas fontes, imagina que eu pego um processo da Comissão da Verdade, por exemplo, e quero analisar as violações de direitos humanos a partir de testemunhos de pessoas na Comissão da Verdade. Eu já tenho na minha cabeça uma resposta pré-formulada, por exemplo, de que as torturas na ditadura militar relatadas na Comissão da Verdade, infringem as regras básicas de direitos humanos. Ponto. Agora, as minhas perguntas já estão, as minhas respostas já estão pré-formuladas. Agora, essas respostas são possíveis, não necessariamente reais. Elas se tornam reais necessariamente por meio das fontes. Se as fontes não confirmarem aquilo que já são as minhas respostas pré-formuladas, as respostas têm necessariamente que ser descartadas e modificadas. Continuando. A pesquisa é o trabalho de responder empiricamente as perguntas históricas. Então, o que é a pesquisa histórica? Enfim, essa é a definição. É esse trabalho de responder a essas perguntas. A pergunta que eu tenho, por exemplo, nesse caso, nessa hipótese que eu estou utilizando, alguém que queira pesquisar a violação dos direitos humanos na ditadura militar. A pesquisa é o trabalho de responder a essa pergunta. A ditadura militar violou direitos humanos ou não no Brasil? Então, a pesquisa, eu vou atrás dos documentos para responder a essa pergunta. Ela transmuta do empírico e teórico em histórias concretas. Ou seja, ela é empírica, a pesquisa, porque eu tenho que ir atrás de fontes que confirmem ou que modifiquem as minhas respostas pré-formuladas, mas, ao mesmo tempo, ela é teórica porque as minhas respostas, as minhas perspectivas, as minhas interpretações, elas transitam entre o empírico e o teórico. É impossível simplesmente encontrar uma resposta que seja 100% empírica e nunca interpretativa, porque, por mais que os dados das fontes me digam isso ou aquilo, é a minha interpretação desses dados que vai se dar como uma história produzida de fato. Ok? Então, voltando na página 104, a pesquisa é como um processo do qual se obtém dos dados e das fontes um conhecimento histórico controlável. Por que controlável? Porque eu controlo que tipo de conhecimento eu estou produzindo, não em termos de manipulação da verdade, mas em termos de manipulação das falsas informações. Ou seja, o que são as falsas informações? são as ideias pré-concebidas que eu já tenho sobre determinados assuntos, sobre determinados temas, sobre determinados objetos. Ok? Então, é um conhecimento histórico controlável porque eu preciso controlar não as informações das fontes, mas as hipóteses que eu tinha pré-concebidas e que são necessariamente modificadas por meio das fontes. Por isso, é um processo de conhecimento histórico controlável. Ok? Muito bem. Vamos então avançando um pouquinho nessa discussão trazida pelo Rios para pensar a pesquisa. Então, se a pesquisa é esse processo de construção do conhecimento por meio de perguntas pré-formuladas que são encontradas e modificadas ou confirmadas por meio das fontes, eu preciso entender que para que eu atinja respostas, para que eu obtenha respostas das fontes de maneira controlável no sentido de não interpretar qualquer resposta, possível da fonte, mas as respostas adequadas àquilo que as fontes de fato dizem, eu preciso de um instrumento, eu preciso de um caminho que me garanta que as perguntas feitas às fontes são corretas e que a interpretação que eu faça a essas respostas obtidas também sejam corretas. Esse caminho, esse instrumento é o método. Ok? Então, por que eu estou dizendo isso? porque é comum a gente parar para pensar e dizer, ah, tá, por exemplo, alguém advindo de uma ideologia da esquerda, por exemplo, pode interpretar as mesmas respostas de um determinado documento da ditadura militar de uma maneira enviesada para a sua ideologia política, enquanto alguém da direita se interpreta de uma maneira diferente. alguém que, por exemplo, foi torturado ou que teve um parente torturado ou que milita dentro dos direitos humanos vai interpretar determinadas respostas das fontes de uma maneira e essas mesmas informações, portanto, respostas, dependendo da pergunta, que, por exemplo, um militar faça, vai ser interpretada de maneira diferente. A questão é, então, como controlar isso? Como controlar no sentido de absorver o que seja, de fato, o plausível? Percebam que eu evito usar a palavra verdade porque a verdade é um termo complicado de se utilizar mesmo nas ciências exatas, mesmo nas ciências da natureza. Então, é um conhecimento plausível porque verdade a gente evita essa ideia de absoluto dentro do meio científico. Então, para obter um conhecimento plausível, independente, ou pelo menos limitar, controlar essa margem de interpretação e de relatividade do conhecimento histórico, eu preciso de um método. O método é justamente aquilo que me garante que o conhecimento foi produzido de maneira controlada, portanto, sem abrir possibilidade para interpretações fora daquilo que a fonte me permite ou não dizer. Vamos lá. Vamos entender, então, o que é o método e a proposta que o Rosen traz de unidade do método histórico. Então, só para a gente adiantar antes de pegar essa citação de fato, a unidade do método histórico, segundo o Rosen, poderia ser alcançada a partir da unidade das multiplicidades de métodos e procedimentos de pesquisa. Então, a razão da necessidade dessa união via metodologia e teoria seria evitar uma espécie de anarquia metodológica da pesquisa histórica. O que significa isso? Significa que, por mais, então, que eu estou falando para vocês, a gente precisa de um método. Um método me garante a plausibilidade do conhecimento adquirido por meio da pesquisa. Mas eu tenho métodos, por exemplo, do materialismo histórico-dialético, que é, evidentemente, de esquerda por ser um método proposto e desenvolvido por Karl Marx. E tenho outros tipos de métodos, por exemplo, da Escola Austríaca de Economia ou outros métodos desenvolvidos por outras escolas econômicas ou históricas ou sociológicas que encontrem respostas diferentes. Então, existe uma multiplicidade imensa de possibilidades, de métodos, não estou falando de metodologia no sentido de utilizar história oral ou de utilizar uma história documental, mas um método do ponto de vista mais abrangente, teórico, portanto, para evitar essa multiplicidade, a relatividade decorrente da multiplicidade de métodos, o Heusen propõe uma unidade de método do método histórico. Mas vamos lá, vamos entender que proposta é essa, que coisa é essa que o Heusen está propondo já na página 7. Segundo Heusen, então, o critério da objetividade por consenso outorga a multiplicidade de procedimentos metódicos na pesquisa histórica e o seu caráter racional de constitutiva da ciência. Então, o fato de se pautar a ciência histórica como objetiva por consenso já traz a nós essa multiplicidade de procedimentos metódicos possíveis. Por outro lado, contudo, fornece um ponto de referência para construir a unidade do método histórico nessa multiplicidade e para evitar a consequência nefasta da anarquia metódica na pesquisa histórica. Portanto, quando a gente fala de uma unidade de método histórico, a gente está pensando que a história pode produzir e ela é capaz de produzir um caminho metodológico, um caminho metódico, melhor dizendo, com várias metodologias possíveis da história oral à história fílmica, à história documental, enfim, mas que sejam perpassadas por um marcabouço metódico que seja próprio da ciência histórica e que a diferencie, por exemplo, das ciências da sociologia, a diferencie, por exemplo, da antropologia, a diferencie, por exemplo, das ciências políticas, das ciências econômicas e de outras ciências, que seja um método próprio da história que garanta que essa multiplicidade de procedimentos metódicos, portanto, essa multiplicidade de metodologias sejam ainda assim abarcadas por um conhecimento controlável, portanto, metódico. Eu sei, pessoal, até aqui, que não é um assunto fácil, ainda mais para ser tratado de maneira remota. Então, qualquer dúvida, mas se eu estiver falando muito rápido, se eu estiver falando de coisas que a princípio pareçam sem nexo por conta da quantidade de palavras, de conceitos com os quais vocês não estão familiarizados, não se preocupem. Me procurem, postem aí nos comentários do vídeo para a gente poder ir discutindo ou me procurem no privado quem são os meus alunos para a gente poder construir juntos um entendimento melhor disso que está sendo colocado aqui. Ok? Então, continuando ainda, Ruzer afirma, então, que, se por um lado a unidade do método histórico libera o processo do conhecimento histórico da pluralidade de pontos de vista diferenciados que formam perspectivas, então, se essa proposta de unidade do método histórico ela garante que essa multiplicidade de pontos de vista não vai atrapalhar a plausibilidade do nosso conhecimento produzido, por outro, integra essa pluralidade de perspectivas históricas marcadas por pontos de vista determinados na unidade do processo de ampliação de perspectivas em geral. Portanto, como eu disse, a ideia não é que a gente exclua todas as possibilidades metodológicas, não. A ideia é que a gente centralize essas unidades, essa multiplicidade de procedimentos metódicos, por exemplo, mais uma vez, a história oral, a história documental, a microhistória e as diversas possibilidades de pesquisa histórica do ponto de vista metódico, que elas sejam todas abarcadas por um processo metódico que garanta a plausibilidade do conhecimento histórico. Portanto, não se trata de minimizar a multiplicidade metódica da história, mas, muito pelo contrário, trata-se de, nessa multiplicidade, achar um caminho comum. E é esse caminho comum que o Heusen está propondo aqui para nós. Então, a ideia que se coloca é que a gente possa produzir uma regulamentação ou uma regulação, seria a palavra mais correta, metódica dessa multiplicidade de possibilidades de procedimentos metódicos dentro da história. E aí, então, se coloca uma questão fundamental dentro da obra do Heusen. de que forma as regulações metódicas, portanto, esse controle, esse caminho comum entre as várias metodologias da pesquisa histórica dentro de uma visão de acréscimo de conhecimentos através do acúmulo de novas informações, pode corresponder à unidade do método histórico. Portanto, de que maneira propõe um caminho comum dentro da multiplicidade de metodologias via acréscimo de conhecimentos através de acúmulos de novas informações, portanto, se a história oral contribui de uma maneira, se a microhistória contribui de outra maneira, se a história documental contribui de outra maneira, se a história social contribui de outra maneira, esse acréscimo constante de informações e de acúmulos de conhecimentos, como que isso pode corresponder a uma unidade? Que caminho é esse que a gente pode fazer para poder transformar isso em uma unidade metódica, portanto, um caminho comum para essa multiplicidade. Mais uma vez, pessoal, não se trata de excluir a multiplicidade de possibilidades de pesquisa ou de metodologias, mas de achar um caminho comum entre essa multiplicidade. Então, a pergunta é essa, de que forma essas regulações metódicas podem levar, podem corresponder a essa unidade no método histórico? O Ruse responde que a gente pode fazer isso de duas maneiras, de uma maneira formal, portanto, formalmente, e de uma maneira material, portanto, materialmente. Formalmente, portanto, de uma maneira formal, ele diz que onde se deve investigar em que medida a colocação do método teórico em perspectiva, ou seja, a análise desse plano teórico atinge as regras de procedimento da pesquisa ou, em outras palavras, cria e recria a metodologia. ou seja, formalmente, portanto, do ponto de vista teórico, quando eu falo formal, eu falo do ponto de vista teórico, então, quando eu pego teorias da história de uma maneira geral, onde deve-se investigar em que medida a colocação de um determinado método teórico em perspectiva, ou seja, colocando ele em comparação com outros, se atinge regras de procedimento de pesquisa. Então, eu posso trabalhar, por exemplo, com materialismo histórico-dialético, eu posso trabalhar com história cultural, ou seja, vieses teóricos antagônicos, muitas vezes, mas ainda achar um caminho metodológico comum, um caminho metódico comum. Que caminho metódico comum é esse? Essa proposta de unidade método histórico é o procedimento de regulação metódica, que é o que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, que resposta é essa. Por enquanto, vamos só jogando essas questões. Então, a ampliação de perspectivas, portanto, a fusão de perspectivas muitas vezes antagônicas, como eu estou falando aqui, por exemplo, do materialismo histórico-dialético e da história cultural, nesse exemplo, neste caso, se daria através da sincronização do processo cognitivo, ou seja, não pela pluralidade incomensurável de possibilidades metodológicas, mas pela regulação dessas através de um respaldo teórico. Portanto, não se trata nem de restringir a multiplicidade, mas também não de abrir a pluralidade incomensurável, ou seja, a gente vale tudo, vale qualquer coisa, que é uma das propostas, por exemplo, do chamado anarquismo metodológico, que são propostas que acreditam que na ciência pode valer tudo. Se eu tenho um método, se eu tenho uma proposta, essa proposta vale. E aí a gente tem vários gurus proto-cientistas ou proto-filósofos que acreditam que porque eu penso de uma maneira diferente, essa maneira como eu penso é tão válida quanto a maneira de um cientista que trabalha com método específico, científico, acadêmico, provado, testado, entende esse mesmo objeto de pesquisa. Então, não se trata de negar a multiplicidade, mas de controlar essa multiplicidade para não virar uma anarquia metodológica. Então, formalmente, a unidade do método histórico consiste na coesão interna das regras de procedimento que garantem a dinâmica dessa mudança. E aí a gente vai entender que caminho é esse, ou seja, que unidade, que coesão interna das regras são essas. Você pode trabalhar com história oral, você pode trabalhar com história social, você pode trabalhar com microhistória do ponto de vista prático. Você pode trabalhar com materialismo histórico, você pode trabalhar com história cultural, você pode trabalhar com história econômica do ponto de vista teórico. Ainda assim, é preciso respeitar algumas regras metódicas para que o conhecimento derivado desse procedimento que você utilizou para a pesquisa seja considerado pelo menos plausível. Ok? Isso do ponto de vista formal. Do ponto de vista material, a gente pode resumir a proposta do Rios em dizer o seguinte, sendo a realidade empírica uma realidade material, dada pelo campo das experiências materialmente vividas, deve-se investigar em que medida esse enquadramento teórico, dado do ponto de vista formal, corresponde, em medida analítica, à realidade observada. Você vai me entender então o que eu estou querendo dizer com isso. A realidade, de fato, é empírica. A realidade são fatos históricos. Então, por exemplo, o que seria essa anarquia interpretativa, por exemplo, como um exemplo que eu gosto sempre de citar em sala de aula? É possível uma multiplicidade de interpretações sobre a Segunda Guerra Mundial. É possível fazer todo tipo de interpretação sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas vale tudo? Vale qualquer conclusão? Vale qualquer interpretação? Não. Por exemplo, dentro dessa multiplicidade de possibilidades de interpretação sobre a Segunda Guerra Mundial, em nenhuma delas a Alemanha pode ser vencedora. Por quê? Porque as fontes, portanto, a perspectiva material do nosso conhecimento, a perspectiva empírica, as fontes, os documentos, a história material, nos provam o contrário, nos provam que a Alemanha foi vencida. Então, se as fontes nos provam que a Alemanha foi vencida, nem toda interpretação é possível. Nem toda perspectiva, mesmo teórica, é possível. Por que ele está dizendo isso? Por que nós estamos colocando isso? Porque a pós-história tentou colocar, por exemplo, e aí como derivação da pós-história, que a gente até discutiu um pouco em aula, vem um negacionismo, que por meio da interpretação e de uma perspectiva teórica própria, eu posso chegar a qualquer conclusão que eu quiser sobre um determinado objeto. Por exemplo, quando chegou-se a negar o holocausto, os negacionistas da pós-história chegaram a negar a existência do holocausto. O que é holocausto? O extermínio dos judeus durante o Segundo Guerra Mundial. Por mais que se utilize uma perspectiva teórica, por mais que se utilize autores, por mais que se utilize evidentemente qualquer coisa, do ponto de vista filosófico você pode viajar, porque os procedimentos são outros, mas do ponto de vista histórico você não pode negar as fontes. Do ponto de vista histórico você não pode negar os eventos históricos produzidos como fatos pelos historiadores. Essa é a perspectiva material. ou seja, percebem que esse é um caminho comum independente de se a sua perspectiva é materialismo histórico dialético, se a sua perspectiva é histórico cultural, se o seu fundamento ideológico é a direita ou a esquerda, se você apoia a ciência ou o Olavo de Carvalho, independente disso, se você quer escrever história você tem que respeitar a perspectiva material. você tem que respeitar aquilo que nós chamamos e vamos falar daqui a pouquinho sobre isso de poder de veto das fontes. As fontes não permitem dizer qualquer coisa. E se as fontes não permitem dizer você não pode dizer. Se você está produzindo conhecimento histórico, se você está produzindo um conhecimento diletante, se você é um historiador apenas de internet mas não de academia e não de ciência você pode dizer o que quiser. Dentro da academia, dentro da ciência histórica, não. Essa é a questão. Ok? Portanto, com isso, a multiplicidade de métodos da pesquisa histórica é materialmente restringida. Nem o progresso do conhecimento histórico é limitado por sua sincronização com ampliação de perspectivas. A multiplicidade dos métodos é apenas ordenada, integrada em uma unidade na qual o processo da pesquisa corresponde metodologicamente à unidade do conhecimento do passado humano que qualificasse esse conhecimento como histórico. Página 110. Ou seja, mais uma vez, não se trata de restringir a multiplicidade de possibilidades de interpretação. Não se trata de restringir dizer que só é possível um caminho e não outros caminhos. Se trata de minimamente ordenar, organizar o conhecimento histórico de uma maneira tal qual crie-se regras que, infringidas, não se pode reconhecer um conhecimento histórico como plausível. Uma delas nós acabamos de falar agora, as fontes. Nós vamos falar daqui a pouquinho que as regras são essas, que processos e que procedimentos metódicos são esses. Sem eles, o conhecimento histórico é inválido, é infrutífero, não pode ser considerado como execuível ou, pelo menos, legítimo. Então, a teoria e empiria do saber histórico mediam-se, portanto, pela pesquisa regulada, por essa pesquisa que não permite o vale-tudo. Certo? Ok? Vamos lá, então, para a gente entender como é a produção, segundo essa perspectiva, essa proposta do Hilsen, da qual eu, particularmente, não é à toa que eu trouxe esse texto e não outros, eu comungo com essa perspectiva, como é a produção do conhecimento histórico de fato. Ok? Vamos lá, a construção, o processo de construção do conhecimento histórico. Hilsen ainda entende que o conhecimento histórico é um processo de ampliação das perspectivas históricas sobre o passado. Então, o que é produzir conhecimento histórico? É você ampliar aquilo que já se conhece sobre o passado. Chover no molhado não é produzir conhecimento histórico. Você fazer uma... você produzir toda uma pesquisa em história para dizer que a Alemanha perdeu a Segunda Guerra Mundial, você não ampliou nada nas perspectivas históricas sobre o passado. Você não contribui em nada. Então, produzir conhecimento histórico é trazer algo novo. É trazer algo, trazer nem que seja uma luz nova a um objeto já discutido, já debatido. Ok? Começa por aí. Então, sendo assim, a pesquisa seria uma parte desse processo. Então, o conhecimento histórico é a produção final. Você trouxe algo que acrescentou ao conhecimento sobre o passado. A pesquisa é a parte, a pesquisa é o processo que levou a esse conhecimento. Ok? A parte prática situada entre a formulação da hipótese pelo conhecimento prévio do historiador e a modificação dessas hipóteses pelo contato com as fontes. Então, o que é a pesquisa? Qual é o lugar da pesquisa na produção do conhecimento histórico? O conhecimento histórico é o resultado final. A pesquisa é aquilo que está entre os seus pré-conceitos ou as suas ideias pré-concebidas sobre o seu objeto de pesquisa e o resultado final. A pesquisa é o caminho que leva entre aquilo que você achava que conhecia do passado e aquilo que você conhece de fato a partir das fontes, a partir da pesquisa. Ou seja, a pesquisa é esse caminho que leva ao eu acho, que leva do eu acho para o eu sei. Então, a pesquisa é o caminho, é o que está no meio, é o que leva de um ao outro. Então, o que eu acho que foi a ditadura militar é uma coisa. O que eu sei que foi a ditadura militar por meio de fontes, por meio de dados, por meio de conhecimento histórico de fato é outra. O que leva de um ao outro a pesquisa? Ok? Então, essa é uma questão fundamental. Agora, como fazer a pesquisa? Quais são os passos para a pesquisa? Como que a pesquisa é construída de fato? Os procedimentos da pesquisa histórica, segundo o Hilsen, eles são executados em três fases. A primeira delas é a formulação da pergunta histórica. Não existe pesquisa sem pergunta. Então, quando eu falo assim, eu cito o caso de vários alunos e é o caso de muitos de vocês que estão fazendo essa disciplina comigo, que agora estão começando a pensar no que desenvolver como monografia, o que desenvolver como tecer, o que desenvolver como historiador de fato, a maioria chega e diz, eu quero pesquisar sobre a Segunda Guerra Mundial. Beleza. O que você quer saber sobre a Segunda Guerra Mundial? Qual é a pesquisa? Qual é a pergunta que você quer responder por meio da pesquisa? Então, percebam, eu, por exemplo, quando comecei a minha graduação, eu queria pesquisar a história da Igreja Católica. É ainda hoje a minha área de pesquisa. Sempre quis, devido ao passado que eu tive de ligação com o catolicismo. Então, eu me lembro até hoje, cheguei na professora Renata Cristina, do Nascimento, a quem eu dedico profundamente o meu conhecimento, o meu avanço, a minha jornada na história. Foi a primeira pessoa com que eu tive o contato que me ensinou, de fato, um pouco sobre história enquanto ciência. A professora Renata, professora de história medieval, hoje eu também sou professor de história medieval, também, graças a ela. A professora Renata cheguei na aula e falei, professora, eu queria pesquisar sobre a Igreja Católica. Bom, o quê? Falei, não, uma história da Igreja Católica. Falei, o quê? O que você quer saber? Qual a pergunta que você quer saber? E aí, essa pergunta também, ela não pode ser qualquer pergunta, porque essa pergunta tem que ser respondível por meio da pesquisa. Se é que existe essa palavra respondível. Como assim respondível? Por exemplo, se eu disser, ah, eu quero saber qual a relação da Igreja Católica com a sociedade em toda a sua história. É possível, por meio de uma pesquisa, por exemplo, para tecer, para dissertação de mestrado, para tese de doutorado, ou sequer para 50 volumes, de livros que eu produzi, eu consiga chegar a um conhecimento de fato sobre isso? Eu consiga determinar qual é a relação da Igreja Católica com a sociedade ao longo de quase dois mil anos de existência? Não. Então, é preciso fazer uma pergunta que seja execuível, que seja respondível. Respondível como? Por meio de fontes. Ok? Então, a primeira fase é essa, a formulação da pergunta. você precisa saber o que perguntar para as fontes, saber o que perguntar em termos de pesquisa. Então, por exemplo, na minha dissertação de mestrado, eu queria saber, eu queria pesquisar um movimento de Santa Dica, um movimento muito bacana, quem não conhece, vale a pena pesquisar, inclusive, os meus trabalhos, os meus artigos, livro que eu tenho publicado sobre o assunto, um movimento messiânico de Santa Dica, uma mulher, uma jovem que liderou um movimento semelhante a Canudos no interior de Goiás na década de 1920. E eu queria pesquisar esse assunto. Tive que formular uma pergunta para que essa pergunta virasse uma pesquisa que foi o meu mestrado e depois o livro que eu publiquei sobre o assunto. Que pergunta foi essa? Qual foi, como foi feito o processo de condenação religiosa da congregação redentorista ao movimento de Santa Dica? Então, eu não quis saber qualquer coisa sobre o movimento de Santa Dica. É claro que, ao longo da pesquisa, eu abordei vários assuntos do movimento em si, mas todos direcionados a responder uma pergunta. Como foi o processo de condenação religiosa? O que estava por trás desse processo de condenação religiosa da Igreja Católica ao movimento de Santa Dica? A minha pesquisa foi a resposta a isso. Tudo nasceu dessa pergunta. No caso do meu doutorado, já estudando a congregação redentorista em Goiás, os alemães redentoristas em Goiás, a pergunta foi qual a contribuição ou qual o processo, na verdade, como foi o processo de construção e contribuição e compreensão da modernidade no Brasil e em Goiás a partir dos trabalhos e contribuições dos redentoristas alemães advindos para cá. Portanto, como é que os redentoristas vindos da Alemanha, padres religiosos, missionários vindos da Alemanha, já em estágio avançado de desenvolvimento e modernização, enxergaram e contribuíram, realizaram o processo de modernização em Goiás? E de que maneira esse trânsito cronoespacial deles contribuíram para a maneira como eles executaram o processo de modernização em Goiás? Essa é uma pergunta, é uma pergunta complexa que exigiu uma tese de doutorado, dois volumes de tese de doutorado para responder essa pergunta. Mas tudo nasce, mais uma vez, tudo nasce de uma pergunta histórica de fato. A segunda fase é a direção dessas perguntas nas fontes, obtendo-se informações necessárias para respondê-las. Então, se eu tenho uma pergunta geral, por exemplo, como eu disse no meu caso do mestrado, como foi e o que estava por trás do processo de condenação da Igreja Católica por meio dos redentoristas ao movimento messiânico de Santa Dica. Agora, eu cheguei às fontes, por exemplo, os jornais, o jornal Santuário da Trindade, as edições do jornal Santuário da Trindade da década de 1920. Eu preciso fazer perguntas a essas fontes. Ali tem informações infinitas. Eu não posso chegar às fontes sem uma pergunta. Então, eu faço uma pergunta da qual foi os argumentos utilizados pelo jornal, pelos editores do jornal para condenar o movimento. Beleza. Então, eu vou lá e procuro nas fontes os argumentos. Então, as fontes vão me dar uma resposta à pergunta que eu fiz. Então, se primeiro eu faço uma pergunta de pesquisa, segundo, eu faço perguntas às fontes, a cada uma das fontes direcionadas a responder essa pergunta geral. Ok? E a terceira fase, evidentemente, é a formulação das informações obtidas, então, a formulação das informações obtidas das fontes como resposta às perguntas ou a formulação das histórias que narram o sentido lógico das respostas obtidas das fontes. Portanto, o que é a terceira e última fase? Eu pegar essas respostas que as fontes me dão e construir uma história. Construir o resultado da pesquisa que é a história, a produção da história, a narrativa dos fatos, a interpretação dos fatos. Ok? Então, isso necessariamente é o que nós estamos chamando de as fases da pesquisa histórica. A pergunta central, a pergunta às fontes e a interpretação dessas perguntas. Isso é fazer pesquisa em história. Ok? E aí é importante a gente ressaltar aquilo que eu disse agora há pouco, o chamado poder de veto das fontes. Nesse sentido, Huygens rebate as relativizações pós-modernas na medida em que afirma que, embora a narrativa seja produto do próprio historiador, como forma de dar sentido às informações obtidas na pesquisa histórica, tal narrativa não parte somente do plano subjetivo do autor, mas passa pelo respaldo empírico das fontes que, pelo poder de veto, dá à produção histórica o seu caráter de cientificidade. Portanto, aqui é a resposta que a gente dá a essas tendências à relativização do conhecimento histórico. Embora, por exemplo, então, eu posso ser questionado nesse sentido. Eu tenho uma pergunta central, eu faço perguntas às fontes, essas perguntas são tendenciosas àquilo que eu já acredito que são as respostas. Isso é óbvio, isso não é segredo e também não é um problema. E essas respostas são me dadas pelas fontes. E eu vou fazer a interpretação. A questão é, eu posso interpretar qualquer coisa a partir dessa resposta? Não. Por quê? Porque as fontes não me permitem dizer qualquer coisa. E aí, existe um procedimento metódico, e é o que a gente chama de operações processuais, que permitem, que me permitem dizer se essa interpretação que eu faço dessa resposta que eu obtive é correta, é plausível ou não. Ok? Então, não é qualquer coisa que eu posso dizer. Eu posso falar muitas coisas sobre a Segunda Guerra Mundial, mas nenhuma delas pode dizer que a Alemanha perdeu. Eu posso falar muitas coisas, muitas interpretações sobre o Estado do Militar, mas nenhuma delas eu posso dizer que a tortura não existiu. Porque existem fontes, o passado deixou resquícios, deixou fontes que me provam que determinadas coisas aconteceram ou não aconteceram. Então, eu não posso negar essas fontes. Eu posso fazer interpretações, mas desde que estejam dentro dessa circunscrição imposta pelo poder de veto, ou seja, de vetar dizer isso pode, isso não pode, que só as fontes podem me dar. Ok? Então, vamos a isso. Então, qual é a questão colocada aqui? Vamos lá. Como eu disse para vocês, eu posso fazer perguntas das fontes e essas fontes vão me dar respostas, vão me dar informações e eu vou fazer interpretações sobre isso. Mas como saber se a interpretação que eu fiz das respostas dessas fontes são plausíveis ou não? Por meio daquilo que o Rios chama de operações processuais e ele tira isso lá do século XIX de Johann Gustav Dreisen e do historicismo alemão. existem operações processuais que são obrigatórias, necessárias na produção de conhecimento histórico que sem elas eu corro o risco de fazer interpretações não plausíveis, não corretas, não objetivas sobre as informações que as fontes me deram. Ok? Vamos lá. Analisando, então, o caráter dinâmico da pesquisa histórica uma vez que entram em julgo as perspectivas e experiências pessoais do historiador, ou seja, entra nessa interpretação que eu estou fazendo das fontes questões das minhas experiências pessoais, das minhas prerrogativas, das minhas ideologias inclusive pessoais, Rios em destaque tal dinamicidade em dois níveis, as operações processuais ou metódicas e as operações substanciais, metodológicas ou teóricas. E são nas operações processuais que eu quero me deter com vocês nessa aula de hoje. Ok? Vamos lá. a essas operações processuais. Que operações são essas e como que a gente lida com elas? As operações processuais são baseadas, como eu disse para vocês, no modelo metódico desenvolvido por Johann Gustav Dreisen, portanto, no século XIX e ainda no historicismo alemão, que basicamente podem ser divididas em três operações processuais metódicas que enredam a dimensão prática da construção do conhecimento histórico. São elas, heurística, crítica e interpretação. Então, mais uma vez, para ficar um pouco mais claro, se não tiver claro o suficiente para você que está me ouvindo e que está escutando, assistindo essa aula. Eu disse para vocês agora há pouco, vamos voltar aqui só para voltar e tentar ficar um pouco mais claro ainda, que a pesquisa tem três fases. A pergunta de pesquisa, a pergunta geral do que eu quero saber sobre esse assunto, sobre esse objeto. As perguntas que eu faço, as fontes para obter respostas a essa pergunta geral e a interpretação que eu faço das respostas que eu obtive, portanto, das informações que eu obtive. A questão é, a interpretação é sempre subjetiva. As minhas experiências pessoais, as minhas perspectivas pessoais, podem e normalmente conduzem a interpretações tendenciosas, isso não é um problema, daquilo que eu obtive de informações das fontes. a questão é como controlar, não é isso que a gente está propondo aqui, um conhecimento histórico controlável, como controlar essas interpretações para que eu não faça interpretações que não sejam plausíveis com as respostas que as fontes me deram. Percebam que não tem a ver com excluir a ideologia, com excluir as perspectivas pessoais, não tem a ver com isso, tem a ver com essas ideologias, perspectivas pessoais, experiências pessoais de vida, etc. Quando elas me influenciam a interpretar de maneira X ou de maneira Y, essa interpretação final, esse resultado interpretativo, ele é plausível com o que as fontes me disseram ou não? Como saber se é plausível ou não? É necessário que se faça, que se passe por operações processuais, por procedimentos metódicos que garantam que essa interpretação é plausível, não estou falando que essa interpretação é verdadeira, ela pode chegar por meio de outras fontes, por outras perspectivas e interpretações e resultados diferentes, mas necessariamente tem que ser plausível, ok? É possível controlar essas interpretações por meio de um procedimento metódico dividido em três níveis também que nós chamamos de operações processuais. A primeira delas é o que a gente chama de heurística, tá? Vamos entender aqui. A heurística é o processo metódico através do qual o pesquisador realiza uma série de questionamentos e mesmo coleta a classificação das fontes de sua pesquisa visando obter dados empíricos que o permitam desenvolver suas hipóteses. É, portanto, o questionamento e historicização das fontes. Então, o primeiro passo para que eu obtenha uma interpretação válida, uma interpretação plausível da história ou das fontes é que eu faça um levantamento sério e extensivo de fontes. Então, não basta, por exemplo, eu não posso entender toda a ditadura militar ou entender de fato o que foi a ditadura militar se eu pegar só o documento Brasil Nunca Mais. Ele, por si só, não é o suficiente. Se eu quiser responder a questão, por exemplo, que eu coloquei sobre a violação dos direitos humanos na ditadura militar não basta eu pegar um documento, por exemplo, Brasil Nunca Mais. Como também não basta eu pegar um documento ou orvil produzido pelos militares. Como não basta eu pegar, por exemplo, somente os testemunhos da Comissão da Verdade. É necessário que eu faça um rol de uma coleta maior, uma historicização, uma sistematização de fontes variadas, com discursos variados, com informações variadas que me tragam a pluralidade de informações para se fazer a interpretação. Então o primeiro processo é esse. É o levantamento de fontes. O que existe de fontes sobre o assunto? E quais são as variedades dessas fontes? Então quais são as características da heurística? A heurística envolve tanto a intersubjetividade do historiador como a empiria nas fontes, uma vez que as perguntas feitas só existem a partir de um horizonte de expectativas e campo de experiência do próprio historiador. Então a heurística envolve tanto a intersubjetividade do historiador, portanto a parte subjetiva do historiador, quanto a parte empírica. Porque, por exemplo, eu posso também fazer uma pesquisa em história, por exemplo, sobre o ditador militar, e pegar todas as fontes disponíveis sobre o ditador militar? Não. Por quê? Porque não dá. Porque é tanta informação, é tanta coisa sobre o assunto, é tanta fonte produzida, que eu seria incapaz ao longo de toda a minha carreira de historiador de ler tudo, de interpretar tudo, de saber tudo. Então é preciso que eu faça um recorte de quais fontes utilizar. Esse recorte é preciso que seja honesto, portanto, que pegue informações, inclusive divergentes, discursos divergentes, mas é preciso também que ele seja voltado para a pergunta que eu fiz. Se eu fiz uma pergunta sobre a violação dos direitos humanos, não adianta eu pegar fontes, por exemplo, sobre o milagre econômico. Essas fontes não vão responder a minha pergunta. Percebe? Então a definição de quais fontes utilizar ela é ao mesmo tempo subjetiva, porque ela parte da pergunta subjetiva que eu fiz para a minha pesquisa e ela é ao mesmo tempo empírica, porque ela tem a ver com lidar com as próprias fontes. Eu não posso ao mesmo tempo pegar somente as fontes que dizem aquilo que eu quero ouvir. Percebe? Então, voltando aqui um pouquinho, foi Droysen o primeiro a definir a heurística como parte do processo de construção do conhecimento histórico. Então, lá no século XIX já se dizia isso. É preciso um levantamento sério, sistemático de fontes que respondam a pergunta colocada, mas ao mesmo tempo também que garanta a pluralidade de discursos para uma interpretação plausível. Rosen, no entanto, discorda de Droysen na medida em que o segundo acreditava que o processo heurístico começava imprecedivelmente na presença das fontes, enquanto o primeiro, portanto, o Rosen, entende que a busca delas já é parte da heurística. Então, enquanto o Droysen acreditava que uma vez que eu tenho todas as fontes disponíveis, eu começo o trabalho de heurística, portanto, de selecionar as fontes, de sistematizar as fontes, para a Rosen, só o fato de eu buscar as fontes já começa e o trabalho de heurística. Enfim, a heurística para a Rosen, dando continuidade, é que dá o poder de veto às fontes, das fontes, uma vez que o processo colhido de informações através das fontes limita a quantidade de teorias aplicáveis à dada realidade empírica. Então, é justamente esse primeiro passo que garante o poder de veto das fontes. Então, por exemplo, imagina que uma pessoa quer provar que não houve tortura na ditadura militar. Mas todas as fontes indicam que houve tortura na ditadura militar. Então, as fontes já vetaram essa interpretação, já vetaram essa possibilidade, já vetaram essa hipótese. Ou seja, o primeiro passo já impõe limites a qualquer interpretação que você possa fazer. Já impõe limites a qualquer possibilidade que você levante sobre as suas fontes de maneira indistinta. Então, por outro lado, não somente as fontes têm poder de veto sobre as limitadas teorias, como também as teorias que partem previamente das concepções teóricas ideológicas do pesquisador têm poder de veto sobre a seleção das fontes. E aí, eu faço uma citação do Hilsen na página 21 para exemplificar um pouco isso que a gente está colocando. Olha só. O segundo passo do processo, regulado metodicamente de se aproximar do conteúdo informativo das fontes com perguntas e conjecturas produtivas, consiste em coletar, examinar, classificar, avaliar sistematicamente as fontes relevantes para responder a pergunta histórica proposta. A decisão quanto à relevância de uma fonte para a pesquisa das informações sobre o passado humano depende das perguntas históricas propostas. Como eu disse para vocês, então, ao mesmo tempo, as fontes limitam as interpretações, as interpretações possíveis, as teorias possíveis, vetam determinadas teorias, ao mesmo tempo as teorias e as teorias do ponto de vista subjetivo, ou seja, a pergunta que eu fiz de pesquisa também limita que tipo de fonte que eu vou utilizar. Nesse exemplo que eu estou utilizando da ditadura militar, não adianta, como eu falei, eu pegar e ler, trabalhar com fontes sobre o milagre econômico se isso não diz nada sobre a questão da violação dos direitos humanos que é a pergunta que eu estou fazendo inicialmente da pesquisa. Ok? A decisão contra a relevância de uma fonte para a pesquisa das informações sobre o passado humano depende das perguntas históricas postas. Por essa razão, não faz muito sentido no âmbito de uma metódica tentar fazer uma lista tão exaustiva e pormenorizada o quanto possível de todas as fontes possíveis. As teorias da história que assim procedem, infelizmente, não deixam de ser tributárias, a uma determinada concepção da análise histórica, além da qual podem existir outras e com efeito existem, sem conferir eles a importância decisiva como requisito da heurística. Ou seja, quando a gente fala de fontes da heurística, então, primeira coisa, eu quero pesquisar sobre o Egito Antigo. Ok. O que você quer saber? Sobre a influência do monoteísmo, das propostas monoteísmo no Egito Antigo. Ótimo. Quais as fontes você tem? Não, não tenho nenhum. Então, a pesquisa já não é possível. Não, eu vou levantar todas as fontes que tenho em aramaico, em hebraico, do período que o monoteísmo esteve ali dentro do Egito por meio dos hebreus. Eu vou levantar todas as fontes possíveis que eu tenho em Heró, eu vou levantar tudo. Tudo? Vale a pena levantar tudo? Não. Vale a pena levantar aquilo que corresponde ou que responde que tem a ver com a pergunta histórica que você fez. Ok? Então, não adianta ter um milhão de fontes. Se desse um milhão de fontes, 95% não responde nada da pergunta que você fez de pesquisa. Portanto, para a gente finalizar sobre essa questão da heurística, heurística é o processo metódico pelo qual o historiador seleciona interroga as fontes históricas partindo de suas concepções teóricas e ideológicas prévias, mas limitando as mesmas na medida em que as fontes interroga, que a fonte interrogada exerce seu poder de veto. Então, o que é heurística? É esse processo metódico por meio do qual eu vou escolher quais fontes eu vou utilizar para fazer a pesquisa. Ok? Na prática é isso. E é importante a gente perceber que nesse processo de escolha das fontes, a minha pergunta de pesquisa limita quais fontes eu vou utilizar ao mesmo tempo que as fontes limitam que tipo de interpretação eu posso fazer. Inclusive, que tipo de pergunta eu posso fazer. Ok? Então, como eu disse, se eu quero fazer uma pergunta de que maneira o monoteísmo influenciou a religião egípcia e eu levanto um milhão de fontes e eu chego à conclusão que nenhuma delas responde essa pergunta então eu não tenho pesquisa. Então as fontes vetaram a minha pergunta de pesquisa. Então é uma via de mão dupla. Espero que esteja claro até aqui. Qualquer dúvida mais uma vez a gente vai seguindo nos comentários do vídeo ou no caso dos meus alunos nos grupos de WhatsApp que a gente tem para o debate. Vamos lá. Então o primeiro processo é esse. Reunir as fontes. Eu reuni toda a quantidade possível de fontes que eu tenho sobre um determinado assunto e agora eu preciso trabalhar com essas fontes. Então eu já tenho as fontes. Todas essas fontes que eu reuni elas dizem respeito à minha pergunta de pesquisa e agora eu preciso lidar com essas fontes. Entra o segundo passo. O segundo passo é a crítica. O que é a crítica das fontes? A crítica das fontes segundo Huyzen consiste na obtenção de informações e apuração das mesmas intersubjetivamente e controladamente sobre as fontes. portanto a crítica não é uma simples reflexão das respostas obtidas pelo processo heurístico mas um controle metódico de obtenção de fatos ou dados através de tal reflexão. Então primeiro passo reunir as fontes. Segundo passo fazer uma análise das fontes uma análise crítica. Eu preciso entender que nem tudo que a minha fonte diz é verdade. Eu preciso entender que o sujeito que produziu um determinado documento na determinada época ele tinha interesses quando ele escreveu algo. Eu preciso entender que tipo de fonte é essa que eu estou trabalhando. Se é uma fonte pública ou se é uma fonte privada. Por exemplo eu vou só dar um exemplo aqui que depois a gente vai falar da questão da crítica interna e crítica externa. Mas vou dar um exemplo disso. Existe uma diferença enorme entre utilizar um jornal e utilizar uma carta. Por exemplo na minha pesquisa de doutorado quando eu trabalhei com os redentoristas eu trabalhei com um jornal Santuário da Trindade que eles editaram portanto uma fonte pública de acesso livre e trabalhei com as cartas pessoais mais de 7 mil cartas pessoais que esses padres esses missionários trocavam entre si e com seus superiores. Eu preciso entender que essas fontes que os sujeitos quando dizem por exemplo um determinado autor mesmo que seja vou pegar um exemplo aqui o padre João Batista Guia Maia era o editor-chefe inicialmente do jornal Santuário da Trindade. Existem contradições e contradiscursos do próprio padre quando ele escreve o jornal porque quando ele escreve o jornal ele quer que as pessoas entendam isso ele quer que as pessoas vejam isso dele em um determinado discurso e quando ele escreve uma carta quando ele escreve uma carta o discurso é outro por quê? Porque não é uma informação produzida para que qualquer pessoa soubesse nós estamos sabendo porque essa fonte se tornou pública por meio da história mas quando ele produziu essas informações ele produziu de maneira privada então se eu não percebem que isso é um processo de crítica da fonte inclusive de crítica externa eu preciso entender que tipo de discurso está sendo produzido quais os interesses que estão sendo produzidos nessa fonte ok? sem isso eu corro o risco de achar que tudo que a minha fonte diz é verdade então se eu estudo uma fonte produzida por um religioso que diz por exemplo no caso do jornal Santuário da Trindade que a democracia é uma aberração produzida pela modernidade eu não posso tomar isso como verdade mas como a verdade daquele sujeito que escreveu naquele tipo de fonte para aquele tipo de pessoas que estavam lendo que estavam recebendo aquela informação ok? vamos lá vamos entender um pouco sobre essa questão da crítica então através da crítica das fontes a Reusen defende uma possibilidade objetiva portanto uma plausibilidade do conhecimento histórico é só com a crítica das fontes página 123 com a crítica das fontes a pesquisa histórica pisa no chão seguro da facticidade do conhecimento histórico então é por meio da crítica das fontes que eu vou garantir essa crítica sólida essa crítica bem feita e nós vamos ter depois eu vou separar pelo menos uma ou duas aulas para a gente discutir e praticar a gente vai trabalhar alguns exercícios de prática de crítica das fontes portanto eu vou aprofundar isso depois mas é importante a gente saber é nesse processo metódico de criticar de entender de cruzar discursos de descartar verdades produzidas de entender os lugares de fala é nesse processo que eu piso no chão da facticidade do conhecimento histórico que eu tenho certeza é passando por esses processos por esses procedimentos que eu tenho certeza que eu não estou fazendo qualquer interpretação sobre o passado mas interpretações baseadas de fato nas fontes ok ainda na página 123 a crítica das fontes é o ponto fulcral portanto o ponto fundamental da objetividade histórica no sentido de objetividade de fundamentação portanto são as fontes que dão sustentação à minha interpretação e não pode ser qualquer fonte não pode ser qualquer informação da fonte mas a fonte é informação controlada portanto informação criticada que passou por esse filtro essa peneira da crítica todavia Riosen é realista quanto a possibilidade de objetividade completa do conhecimento histórico através da crítica tá pra ele ainda na página 123 se por um lado a crítica não leva sempre a constatações inequívocas pelo menos estabelece o que se conhece e o que se ignora da facticidade de estado das coisas históricas com base no material obtido das fontes teoricamente então não se trata de dizer que a informação que eu obtive no meio da crítica ela é incontestável tá ela é inequívoca que ela eu não posso estar errado porque eu fiz o processo de crítica das fontes não eu posso estar errado mas pelo menos ela passa por um crivo técnico que me garante um mínimo um mínimo de base sólida de conhecimento histórico nesse conhecimento que eu estou produzindo nessas informações e interpretações que eu estou produzindo ok então como eu disse para vocês dentro desse procedimento metódico da crítica das fontes é possível distinguir duas fases práticas e necessárias tá que nós vamos aprofundar numa aula específica só sobre isso a crítica externa que é o processo de análise das condições físicas e estéticas das fontes tá então por exemplo é imagina que você pega um documento então a parte física mesmo do documento tá inclusive de veracidade imagina que você pega um documento do século XVIII e você vai analisar a escrita do documento e ele foi escrito a caneta BIC o primeiro processo de crítica das fontes é isso é você olhar e falar bom a caneta BIC foi inventada no século XX esse documento é do século XVIII esse documento é verídico? não percebem? ou seja o primeiro passo é você analisar a veracidade do documento ok? a veracidade daquilo que está sendo trabalhado por isso que no caso de fontes documentais principalmente a paleografia diplomática bem como a própria filologia são ciências auxiliares importantes da história o que é a paleografia diplomática? é esse estudo e a própria filologia no caso a filologia é mais voltada para a língua de documentos antigos a leitura de documentos antigos por exemplo vou citar um exemplo clássico a filologia no século XVII produziu o derrubar a contestação de uma verdade estabelecida por séculos pela igreja católica que é a chamada doação de Constantino a igreja católica possui um documento que dizia ser de Constantino e que Constantino doava deixava a igreja católica como herdeira do império no império romano portanto a igreja católica por meio do documento tentava legitimar o seu poder inclusive civil diante daquilo que sobrou de todo o império romano durante séculos utilizou-se esse documento da doação de Constantino Lourenço de Valo no século XVII por meio da filologia analisou esse documento e percebeu que determinadas palavras determinadas grafias palavras que constavam nesse documento não era da época do século IV portanto não existiam no século IV não existiam na época de Constantino portanto o documento era falso percebem isso é crítica externa das fontes a gente pode perceber na crítica externa a veracidade dos documentos e quais condições então por um lado a veracidade dos documentos segundo qual a condição de produção desse documento como eu disse para vocês então por um lado se o documento é verídico é fidedigno ou não por outro é que tipo de discurso é produzido nesse documento como eu disse para vocês se é um jornal ele é produzido para que as pessoas leem ou seja é um documento que quer causar uma certa impressão de quem o produz se é uma carta ele também tem essa certa impressão mas não é público é privado é confidencial então o tipo de discurso o tipo de autenticidade do discurso das informações de um e de outro devem ser tratados de maneira diferente então isso é o primeiro passo a crítica externa já a crítica interna é o processo de análise das contradições veracidades e pormenoridades das informações das fontes tá por exemplo você analisa o caso por exemplo vou citar um caso que depois eu vou trabalhar nessa aula específica sobre a crítica interna e externa das fontes que foi o processo crime de Santa Dica né desse movimento de Santa Dica que eu analisei no meu mestrado ali há informações que se contradizem um réu fala uma coisa um acusador fala outra é o que eu vou pressupor que os dois são verdadeiros ou que os dois são falsos não eu preciso cruzar essas informações com outras informações eu preciso perdão eu preciso analisar criticamente esses discursos pra entender qual deles tem mais plausibilidade ou não ou simplesmente entender o ponto de vista de cada um e de onde é produzido o porquê que cada um produz esse ponto de vista tá e aí mais uma vez depois eu vou aprofundar nessa crítica externa e interna inclusive com exercícios que nós vamos fazer ou em sala se já tiver voltado o presencial ou então por aqui por essas aulas online eu já vou passar e posso até passar depois mesmo com as aulas presenciais pra você que está nos ouvindo você que está acompanhando os vídeos que tem interesse nessas discussões tá bom então e nesse caso nesse aspecto um método auxiliar a história é a análise do discurso que vem aí da linguística e que é interessante também pra isso que a gente está propondo aqui da crítica interna ok portanto então a crítica em geral interna e externa é uma operação metódica através da qual o historiador reflete criticamente sobre as informações obtidas das fontes heuristicamente então eu na heurística eu levantei informações nas fontes na crítica eu vou analisar essas informações não vou tomá-las como verdade nem como falsidade eu preciso fazer uma análise mais profunda que é esse processo que depois a gente vai estudar em aulas separadas que demandam mais tempo então a reflexão crítica consiste na apuração da facticidade das informações das fontes historicizando-as através da sua relação com outros fatos outras fontes e outras teorias ok por fim e aí a gente já está caminhando para o final eu levantei as fontes eu fiz uma análise crítica dessas informações das fontes e agora eu vou interpretá-las tá então o último passo é a interpretação a interpretação o Hilsen coloca na página 129 a interpretação histórica é um trabalho de síntese portanto eu vou sintetizar as contradições dos discursos as contradições das informações as informações obtidas a minha pergunta inicial os meus pressupostos ideológicos pessoais as hipóteses iniciais com as respostas obtidas tá é a síntese de tudo isso ela remete então a perspectivas teóricas ao passado nas quais o passado se reveste de um caráter histórico com o conteúdo informativo das manifestações empíricas mediante as quais esse passado se faz perceptivelmente presente então necessariamente a interpretação ela não é a reconstrução idêntica do passado mas a síntese daquilo que você tem de hipótese e interpretações possíveis com aquilo que você obteve de informações controladas por meios da leorística e da crítica das fontes é como eu gosto de citar como exemplo de sala de aula imagine que o passado um determinado evento do passado é um vaso que se quebrou por mais que você tente reconstruir ele hoje depois de quebrado pelas peças que sobrou que você conseguiu reunir desse vaso que se quebrou é impossível você reconstruir ele exatamente como era então vai ter peça que está faltando porque há informações do passado há informações sobre um objeto do passado que faltam que você não consegue encontrar o que você faz no caso de um vaso que se quebrou e que tem um pedaço faltando usa Durepox você constrói ele de Durepox e faz aquele arremedo ali que evidentemente então por que eu falo Durepox Durepox quando você bate o olho você vê que não era o original mas algo que foi implantado ali mas que serviu que encaixou bem e que o vaso conseguiu se formar como era antes não exatamente mas é muito parecido com o que era antes a interpretação do historiador é isso aquilo que faltar de informações da fonte você precisa interpretar para construir uma história agora essa interpretação precisa ficar visível precisa ser visível o que são informações da fonte e o que são interpretações o que é resquício do passado o que é interpretação sua o que é pedaço desse vaso de fato e o que é Durepox e a interpretação então é isso é esse processo final essa síntese final dos dados com a sua interpretação ou a gente pode colocar aí dos cacos com Durepox o resultado final disso é o que nós chamamos de história é esse processo final que é a interpretação a interpretação então é esse Durepox que você cola para chegar ao resultado final que é a história então vamos lá Rios é baseado em Droizen aquele autor que eu falei para vocês do século XIX que criou essas operações metódicas processuais afirma que a interpretação é a responsável pela transformação dos fatos da história então o evento é o que aconteceu o fato é o olhar que eu dou reconstruindo esse evento e a narrativa é a transformação desses fatos que sobrou do passado em história tá nesse modo a narrativa para ele não tira a cientificidade da história uma vez que esta é exatamente que esta é exatamente esse construto da interpretação desde que evidentemente seja feita respeitando o processo metódico da heurística e da crítica então pelo fato de ter esse Durepox vamos usar esse exemplo aí pelo fato de ter o Durepox no vaso não significa que o vaso não existiu e não significa que não seja possível olhar visualizar o vaso minimamente parecido como ele era de fato tá então o Durepox ali ou seja a interpretação sua a subjetividade do historiador ela não donifica o vaso mas ela permite representar o vaso como ele era ela não denigre eu não gosto dessa palavra por conta da palavra como se negro fosse uma coisa ruim né mas ela ela não negativiza ela não diminui a importância da história porque ainda assim ainda que tenha o Durepox o vaso não é só Durepox esse novo vaso são cacos do passado portanto fontes informações criticadas portanto colocadas nas suas posições mais semelhante ao que era antes e juntadas com esse Durepox ok então esse eu acho que é um bom exemplo para a gente entender o que é essa construção da história o Huyzen diz então na página 727 a interpretação é a operação metódica que articula de modo intersubjetivamente controlável as informações garantidas pela crítica das fontes sobre o passado humano ela organiza as informações das fontes em história ela as insere no contexto narrativo em que os fatos do passado aparecem e podem ser compreendidos como história como ela transforma fatos em histórias deve ser considerada como a operação de pesquisa própria especificamente histórica Durexen foi o primeiro a reconhecer e enunciar isso com clareza então isso é a interpretação ok mas qual a função da interpretação a interpretação através do seu arcabouço teórico é que transforma as fontes em fatos históricos na medida em que os historiciens e por conseguinte eles atribuem significação histórica portanto qual é a função da interpretação transformar os eventos de fatos em história é você pegar os resquícios do passado e transformar em história não basta saber por exemplo que em 1930 como eu gosto de citar em sala de aula também e citei presencialmente que em 1930 aconteceu a tomada de poder por Vargas em 1932 a revolução constitucionalista em 1934 a primeira constituição em 1934 a primeira constituição de Vargas e aí depois em 1936 a entendão comunista em 1935 a entendão comunista em 1936 a entendão intergalista em 1937 o golpe de Vargas do Estado Novo enfim não basta eu saber essas coisas depois em 1945 o fim do governo Vargas não basta eu saber a sequência dos fatos isso é uma cronologia não é história a história a história é eu estabelecer relações de causa e efeito de causa e consequência a história portanto ela precisa da interpretação para colar os cacos e transformar uma narrativa coesa portanto por fim a interpretação histórica é um processo metódico no qual o historiador sintetiza as informações obtidas através da heurística e apuradas através das críticas essa síntese consiste na elaboração narrativa de tais informações por meio de construções teóricas e linguísticas dando sentido lógico aos fatos colhidos e interpretados do passado ok a gente finaliza então a aula com as conclusões do próprio Rios a partir desse texto vamos lá que as conclusões são essas primeira o conhecimento histórico consiste em um processo no qual a pesquisa histórica é parte essencial e constituinte desse então não existe conhecimento histórico sem pesquisa histórica tá dizer alguma coisa sobre o passado sem ter feito pesquisa histórica de fato é mera opinião não é história tá ok então isso é importante especialmente nos nossos tempos de hoje no nosso mundo de hoje com olavismos com relativismos com ismos de todos os tipos não dizer coisa sobre o passado não é fazer história fazer história exige pesquisa ok primeira coisa segundo a unidade do método histórico consiste em uma tentativa de regulação das múltiplas e infinitas possibilidades teóricas e metodológicas de interpretação do passado cujo objetivo é limitar tais possibilidades na garantia da cientificidade da história por meio do método por meio metódico de análise das fontes portanto a proposta aqui não é excluir ou diminuir as muitas possibilidades interpretativas e de métodos e metodologias para se fazer história não a ideia central é de que haja um caminho obrigatório que independente da sua perspectiva teórica mais uma vez materialismo histórico história cultural história econômica por meio da perspectiva da escola econômica austríaca enfim independente de qual seja o seu viés teórico ideológico se seja história oral se seja história documental se seja microhistória independente disso que haja um procedimento comum obrigatório obrigatório sem qual a pesquisa não pode ser validada como legítima como aceitável ok e qual é o processo que processo é esse é o processo metódico proposto pelo Rius que se divide em operações processuais e operações formais e aí eu quis tratar com vocês aqui o que eu entendo do ponto de vista da metódica da metodologia da pesquisa histórica são as principais que são operações processuais portanto heurística crítica interpretação então sem elas independente de qual seja sua perspectiva teórica metodológica ideológica sem heurística crítica interpretação não se faz história essa é uma proposta que eu corroboro que eu que eu comungo com o Rius então as operações processuais heurística crítica interpretação constituem uma parte fundamental da pesquisa histórica é a parte metódica através dessas o historiador pode pisar em um solo firme do conhecimento do passado não irrefutável mas plausível e confiável diante do contexto de relativização completa do conhecimento objetivo do passado meus queridos eu agradeço a atenção de vocês até agora nessa aula peço aí que se você gostou da aula dê um like aqui no vídeo ajudar a gente no canal a divulgar a fazer essa divulgação de conhecimento acadêmico histórico dessa maneira que eu acho muito bacana transcendendo os muros da universidade ok nas próximas aulas a gente volta a trabalhar com a questão dos conceitos com a questão da crítica das fontes o uso das fontes crítica interna crítica externa e a gente vai desenvolvendo aí o nosso conhecimento nosso estudo até depois chegar no nosso segundo trimestre na construção do projeto de pesquisa espero que vocês estejam bem espero que permaneçam bem um grande abraço até a próxima aula Tchau Obrigado.